Chegamos ao último dia, ao quadragésimo dia da Quaresma de São Miguel. E neste dia, convidamos a você a agradecer por todas as graças alcançadas neste período e agradecemos por ter rezado conosco neste tempo. E o céu combateu por nós e continua combatendo, então não deixe de pedir e de rezar e entregar as suas lutas nas mãos de São Miguel e nas mãos de Deus. Rezemos juntos em ação de graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendemos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e asciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, Príncipe da Milíquia Celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, Tem de Piedade de Nós Sacratíssimo Coração de Jesus Tem de Piedade de Nós Sacratíssimo Coração de Jesus Tem de Piedade de Nós Senhor Tem de Piedade de Nós Jesus Cristo Tem de Piedade de Nós Senhor Tem de Piedade de Nós Jesus Cristo Ouvinos Jesus Cristo Atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tem de Piedade de Nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tem de Piedade de Nós Espírito Santo, que sois Deus Tem de Piedade de Nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, valo arte da verdadeira fé Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, mensageiro da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas do purgatório Vós, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvir-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo Ouvir-nos Jesus Cristo Atendei-nos Rogai por nós, glorioso São Miguel Príncipe da igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos das suas promessas Amém Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por uma benção sempre nova E concedei-nos por intercessão de São Miguel A sabedoria que nos ensina A juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos bens eternos Vós que viveis e reinais Por todos os séculos dos séculos Amém Agora vamos nos consagrar a São Miguel Ó Príncipe Nobilíssimo dos Anjos Valoroso Guerreiro do Altíssimo Zeloso Defensor da Glória do Senhor Terror dos Espíritos Rebeldes Amor e Delícia de todos os Anjos Justos Meu Diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho a mim próprio A minha família E tudo que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo de vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para receber a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde ao príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo Que um dia prostraste no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigada a você que reza com a gente Que Deus te abençoe muito Amém